Conheça agora os números da sorte que vão acompanhar o seu signo nesse mês de setembro. Isso mesmo, queridos. Já pega aí seu papelzinho e caneta, já vai anotando aí cada um desses números de cada signo. Isso mesmo. É importante que você anote todos os signos, tá? Não anota somente o seu signo principal, seu signo solar. Anota o seu signo ascendente, anota o seu signo lunar, anota aí os outros signos que fazem parte de ser uma pastoral. E, inclusive, né? Sempre recomendo você anotar todos eles. Por quê? No finalzinho, você faz uma análise, um estudo, vê aqueles números. Porque muitas vezes você pode ser de um signo, mas nesse mês, exatamente, você pode estar vibrando mais em outro signo e pode sentir bom pra você esses números. Isso acontece muito. Então, chega junto comigo, já vai pegando aí seu papelzinho e caneta, vai anotando nesse momento que eu vou te passar aqui, ó, Seis números quentes através do tarot e um número especial aqui através do nosso dado especial aqui pra trazer, então, sete números mais fortes pro seu signo que vão acompanhar esse seu signo nesse mês de setembro. Antes de começar, já deixa aquele super like, compartilha esse vídeo e me segue. Olha a dica também. Já vou deixar aqui pra você um cardzinho, né? Um linkzinho aqui de outro vídeo pra depois você assistir, tá certo? Com os números que eu canalizei para a Loto Fácil de Independência. Quinze números tops aí pra você tá fazendo suas escolhas, anotações e estudos. Vamos lá, então? Vamos começar com o signo de Aries. Arianos, arianas. E aí, estão preparados pra anotar seus números de sorte? Vamos lá, então. Embaralhando aqui as cartas aqui. Nossa, já pularam aqui todas, mas vamos lá. Eu vou anotar aqui, ou vou embaralhar aqui novamente aqui todas as cartas. Vamos lá. Muito bem. Seis cartas através do tarot e um número especial aqui através do dado. Número 52 é o primeiro número. Número 2, pra você, Ariano, vai lá. Números 46. Número 13. Temos também um número, vamos pegar aqui de baixo. Número 35. Temos também um número, deixa eu só afastar aqui o dado. Prontinho. Temos também um número 44. Anota, então. 52, 2, 46, 13, 35 e 44. São números exatos. São dezenas quentes. Você vai anotar agora através do dado. Através do dado da sorte. O número da sorte é o número 22. O número 22 é o seu número da sorte. Anota, então, 52, 2, 46, 13, 35, 44 e 22. Gostou, Ariano? Boa sorte pra você. Deixa aquele super like aí pra gente. Compartilha. E me segue. Vamos lá, então, para o próximo signo. Signo de touro. Vamos lá, então, taurinos. Embaralhando aqui as cartas pra você. Mentalizando positividade. Já pulou aqui algumas cartas. Essa daqui volta. Número 8 foi aquele que pulou sozinho, não é isso? Número 8. Primeiro número pra você do signo de touro. Deixa aquele super like aí pra gente. Compartilha. Me segue. Vamos lá, então, queridos taurinos. Mais números pra você. Canalizados. Número 35 também sai aqui pra você nesse dia. Pra esse mês de setembro, tá certo? Número 21 também. Temos também pra o touro. Signo de touro. 28. Número forte pra esse mês de setembro. Número 16 também. No radar aí como um número forte pra você. E número 4, tá certo? 8, 35, 21, 28, 16, 4. Através do dado. Vamos lá. Através do dado da sorte. Seu número de sorte. Opa. Vamos lá. Parou aqui no 7. 7 é seu número de sorte. Anota, então, 8, 35, 21, 28, 16, 4. E também o número 7 através do dado. Boa sorte, taurinos. Tudo de bom pra você nesse mês de setembro. Vamos lá, então. Então, signo de gêmeos. Gemini, anjos. Marcaçãozinha na tela aí pra você que é do signo de gêmeos. Vamos lá, então. Embaralhando aqui as cartas. Trazendo pra você 7 números. 6 através do tarô. E um especial aqui através do dado. Gêmeos. Boa sorte pra você nesse mês de setembro. Vamos lá. Número 2. Número 10. Número 21. Quem também? Nós temos o número 4. Presta bastante atenção nos números que mais se repetem, tá bom? Número 12 pra você também, gemini anjos. E o número 45. Anota aí, vai. 2, 10, 21, 4, 12, 45. Através do dado da sorte. Prontinho. Seu número de sorte é o número 34. O número 34 através do dado. Anota aí, então. 2, 10, 21, 4, 12, 45. E também o número 34. Boa sorte, gêmeos. Tudo de bom? Deixa aquele super like aí pra gente. Compartilha. E vamos lá. Signo de câncer. Marcaçãozinha pra você do signo de câncer. Vamos descobrir agora seus números de sorte que vão te acompanhar durante todo o mês de setembro. Tudo de bom nos seus caminhos, queridos. Vamos lá. Pensamento positivo sempre. Números de sorte pra você do signo de câncer. 32. 32. Número 34 também no radar pra você. Número 43 também saindo aqui pra você do signo de câncer. Número 35. Número 36. Olha que massa. Número 45. E agora, anota aí. 32, 34, 43, 35, 36, 45. Através do dado. Através do dado da sorte. Seu número de sorte é o número 13. Número 13 é o seu número de sorte. Anota aí, então. 32, 34, 43, 35, 36, 45. E também, o número 13. Deixa o like, compartilha e me segue. Vamos lá. Próximo signo da sequência é o signo de leão. Leoninos. Marcaçãozinha já tá na tela aí pra você. Vamos lá. Embaralhando aqui as cartas, então, pra você. Vamos descobrir quais são os números de sorte que podem te alcançar aí nesse mês de setembro. Aqueles números que podem te acompanhar durante todo o mês. Aqueles números mais fortes na tua energia. Vamos lá, então, ó. Número 12. Número 52. Número 35. Presta atenção os números que se repetem, viu? Por isso que eu sempre digo pra você ir anotando tudo. 39. 16. E também 37. Isso mesmo. 12, 52, 35, 39, 16 e 37. Através do dado da sorte. Seu número de sorte especial através do dado, Leon, é o número 24. O número 24 é o seu número de sorte. Anota aí, então. 12, 52, 35, 39, 16, 37 e 24. Boa sorte, Leon. Deixa aquele super like. Não se esquece, não. Anota aí também os outros números. Vamos lá pro signo de virgem. Marcaçãozinha na tela aí pra você que é do signo de virgem. Vamos descobrir agora os seus números de sorte que te acompanharão durante todo o mês de setembro. 58, 43, 10, 25. Tenho também o 27 e pra fechar o número 5. Anota aí, então, ó. 58, 43, 10, 25, 27 e também o número 5. Através do dado da sorte. Através do dado da sorte. Seu número de sorte é o 54. 54. Anota aí, ó. 58, 43, 10, 25, 27, 5 e 54. Boa sorte, virgem. Vamos junto. Deixa aquele super like aí. Anota os próximos números da sorte aí. Que vão te acompanhar também em outros signos. É isso, é? Libra, chegou o seu momento. Anota aí, vai, então. Seus números de sorte pra esse mês de setembro. Tem muita gente aí do mês de setembro, né? Que faz aniversário, que é de virgem e de Libra também. Então, desejo sorte a todos. Tudo de bom nos seus caminhos. 44 é o primeiro número. Anota aí, vai anotando cada um dos números, tá bom? 11. Tenho também o número 12. Tenho também, olha só, 16. Tenho também o 31. Não tô seguindo uma ordem longe. Vocês viram aqui, ó. 11, 12. É, é. 14 também saindo aqui pra você. 44, 11, 12, 16, 31 e 14. Através do dado. Através do dado de sorte. Seu número da sorte é o número 3. Número 3 é seu número de sorte. Anota aí, então, 44, 11, 12, 16, 31, 14 e também o número 3. Boa sorte, Libra. Tudo de bom. Não esquece de deixar aquele super like aí pra gente. Vamos lá para o signo de escorpião. Escorpianos, olha aí, pra você. Número de sorte especial pra essa... Pra esse mês, né? É, esse mês aí pra você. Vamos lá. Opa, já virou aqui já uma caixinha. Número 11. Número 11 foi o primeiro número que virou. Número 4. Vai anotando, vai anotando todos. Número 1. Número 17. Número 30. E tenho também o número 29. Isso mesmo, queridos. 11, 4, 1, 17, 30 e 29. Através do dado. Através do dado, o seu número de sorte forte é o 31. 31 é o seu número de sorte forte. Anota aí, então. 11, 4, 1, 17, 30, 29 e 31. Presta bastante atenção aos sinais, às indicações. Não é isso? Não se esquece de deixar aquele super like. E vamos lá para o signo de sagitário. Sem demora, não. Vamos lá, queridos. Anota aí, sagitarianos. Embaralhando aqui as cartas para você. Vamos saber aqui quais são os números de sorte para você. 5, 47, 8, 15, 58 e também o 9. 5, 47, 8, 15, 58 e também o número 9. Através do dado, sagitário. Através do dado da sorte, seu número de sorte é o 28. Anota aí, então, 5, 47, 8, 15, 58, 9 e 28. Através do dado, boa sorte. Deixa aquele super like, compartilha e me segue. Vamos lá, então, capricornianos. Marcaçãozinha para você do signo de capricórnio. Embaralhando aqui as cartas. Vamos lá, vamos saber quais são os números de sorte para você, caprica. Vamos lá. Número 31. Número 54. Presta atenção aos números que se repetem. 47. Temos também o número 1. Olha aí, o número 1 saindo novamente. Temos o próximo número. Número 2 também, olha. E número 42. Isso mesmo. Anota todos esses números, todas essas indicações, todos esses... Vamos lá. Boa sorte para você. Através do dado da sorte, seu número de sorte é... Vamos lá. É o número 29. 29 é seu número de sorte. Anota aí, então, 31, 54, 27, 1, 2, 42 e 29. Através do dado. Boa sorte. Deixa o like, compartilha e me segue. Vamos lá. Signo de aquário. Aquarianos. Aquarianas. Seus números de sorte que vão te acompanhar nesse mês de setembro. Boa sorte para você. Número 7. Número 7 é o primeiro número aqui da ordem. Vamos lá. Número 44. Temos também o número 24. Temos também o número 30. Número 41. E número 31. Isso mesmo. 7, 44, 24, 30, 41 e 31. Através do dado, aquário. Através do dado da sorte, seu número de sorte é o 54. 54 é seu número de sorte. Anota aí. 7, 44, 24, 30, 41, 31 e 54. Gratidão, aquarianos. Super like aí para a gente para fortalecer. Compartilha e me segue. Vamos agora para o signo de peixes. Piscianos, piscianas. Anota aí, vai. Não perde tempo. Já anota seus números de sorte para esse mês de setembro, queridos. Opa. Número 10. Número de 15. Veio duas cartas. É ela mesmo. 51 e 15, ó. 51 e 15. Tenho também o 34. Anota aí, vai. Número 38. E para fechar, o número 46. 10, 15, 51, 34, 38 e 46. Através do dado da sorte, peixes. Vamos lá. Boa sorte para você. Seu número de sorte é o número 42. Número 42 é seu número de sorte. Anota aí, ó. 10, 15, 51, 34, 38, 46 e 42. Queridos, gratidão imensa por ter você aqui comigo, trazendo aqui, anotando esses números de sorte que podem te acompanhar nesse mês de setembro. Como falei, anota. Vê aí cada um desses números. Utiliza. Sinta seu coração aí. Veja atentamente se esses números são bons ou não. Se você sentir que é bom para você, fica à vontade para estar utilizando nesse mês de setembro. Todos os signos. Você vai anotar todos. Vai ver aqueles que se repetem. Aqueles que você gostar. Se você gostar, pode pegar do seu signo ascendente, seu signo lunar, de outros signos também e fazer suas próprias combinações. São números fortes, números especiais aqui para vocês que podem trazer muita coisa boa nesse mês de setembro. E ó, não esquece daquela conferida no vídeo aqui não, tá? Aliás, vou até colocar aqui para você um vídeo aqui, esse vídeo especial aqui para você conferir esses números da sorte mais que especiais para o início do mês de setembro. Gratidão. Até mais. Tchau, tchau.